Eeeh mulher, sabe quando seu cabelo tá sempre com aspecto de ressecado? Mesmo que você hidrate, lave, e aí depois que você lava você acha que tá bom, mas ele continua com aspecto de seco? Segue essa dica que seu cabelo nunca mais vai ter esse aspecto ressecado e você vai usar pra sempre. Eu faço essa técnica há muito tempo e meu cabelo mudou completamente. Você vai utilizar um óleo vegetal, pode ser óleo de coco, azeite de oliva ou uma mistura de óleos. Eu amo misturar vários óleos porque cada óleo tem uma função diferente. Um vai reconstruir, outro vai nutrir, outro vai hidratar, outro vai tirar pontas duplas, outro vai estimular o crescimento. Mas no geral os óleos tem a função de repor lipídios e nutrientes que seu cabelo perdeu ao longo do tempo. Então seu cabelo vai ficar muito mais brilhoso, hidratado, nutrido, sem pontas duplas. Vai amenizar as pontas duplas já existentes e evitar que novas apareçam. Vai estimular o crescimento capilar. Principalmente óleos como o alecrim na raiz do cabelo faz muita diferença. E você vai aplicar esses óleos no seu cabelo inteiro sujo antes de lavar. Vai encharcar o cabelo mesmo de óleo, molhar bem e desembarassar. É muito importante fazer isso antes do banho e desembarassar o cabelo também. Deixe agir por pelo menos meia hora ou você pode dormir com esse óleo a noite inteira e lavar no dia seguinte. Quando você for lavar você vai sentir seu cabelo mais nutrido, mais leve, os cachos mais definidos, mais brilhosos e com aspecto mais saudável, mais encorpado. É incrível pra todo tipo de cabelo. E não aplica na raiz se for no óleo comum. Apenas óleos indicados pra crescimento capilar. Eu tenho vários, se quiserem eu faço um vídeo só sobre óleo vegetal, é só comentar aqui embaixo. Mas se você quer mais vídeos assim rapidinho, dica caseira, comenta aqui abaixo o que você quer saber aqui no canal. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E manda pra aquela sua amiga que precisa dessa dica. Pra mim é muito importante quando vocês compartilham os vídeos, eu fico muito feliz. Um beijo, até o próximo. Veja nos vídeos anteriores e tchau!